Ó Senhor, sois minha herança para sempre Ó Senhor, sois minha herança para sempre Ó Senhor, sois minha herança para sempre Guardai-me, ó Deus, por que em vós me refugio Digo ó Senhor, somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Ó Senhor, sois minha herança em minha taça Ó Senhor, meu destino está seguro em vossas mãos Ó Senhor, sois minha herança para sempre Ó Senhor, sois minha herança para sempre Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo o repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo reconhecer a corrupção Ó Senhor, sois minha herança para sempre 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 Ó Senhor, sois minha herança para sempre